Bom gente, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a diferenciação entre epule de granulomatosa, que é uma coisa que acontece após extrações, pode acontecer após extrações, e granuloma piogênico. Como a gente sabe, granuloma piogênico é uma proliferação não neoplásica, que acontece devido normalmente a uma higienização, a uma infecção, uma inflamação local, assim como a gente tem, por exemplo, granuloma pical, principalmente em tecidos gengivais. Existem granulomas em outras partes do corpo, é uma coisa que a gente precisa saber, mas na nossa área de atuação, normalmente ele ocorre na gengiva. Acontece bastante com grávidas, tem uma relação com a gengivite gravítica, as alterações hormonais aparecem bastante em grávidas, os granulomas, e muitas vezes tem a ver com uma higienização debilitada, uma higienização ruim. Mas existe um tipo muito específico que acontece após exodontias, que é chamado de epule de granulomatoso. Uma colega veio me mostrar um caso, e assim, o legal do granuloma, legal não, né, porque é uma coisa ruim, é como se fosse uma proliferação, eu vou deixar depois uma foto, tá, pra vocês lá no nosso canal do Telegram, mas ele é uma proliferação de células, é uma proliferação de um tecido que assemelha-se a uma gengiva inflamada, né, parece até ser um tumor, muitas vezes, devido à proliferação dele, ao aumento dele, mas, na verdade, ele não é neoplásico, tá, então é devido a uma infecção local. Quando que ela pode acontecer numa exodontia? Ela pode acontecer quando você tem sequestro ósseo. Pode ter acontecido devido a você não fazer uma ósseo, ou não, remoção óssea, né, quando você faz uma remoção óssea, sem muito aquecimento, né, em que você não tem uma boa refrigeração. Então, você precisa ter certeza que você tá fazendo uma boa refrigeração, essa refrigeração tem que ser feita com líquido estéreo, tem que ser feita a coretação do coágulo após a remoção do dente, né, você faz e produz o coágulo pra você conseguir fazer o ponto e deixar o coágulo lá retido, porque se você tem, por exemplo, sequestro ósseo, você pode ter a remoção desse coágulo muito antes do tempo, e aí você pode formar a epúlid. A epúlid, ela evolui com o tempo, tá? No início, ela parece avermelhada, né, parece meio sanguinolenta, mas se o paciente for deixando passar, ela pode ficar até, pareceu um epitélio, assim, ela fica um pouquinho mais arrocheada, pode ficar mais fibrosa, porque é a quantidade de fibras, né, que vai se formando nela. Normalmente, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a remoção, a incisão, né, fazer a remoção daquela lesão. Então, eu aconselho fazer uma biópsia, porque pode ser púlid, pode ser outra coisa, né, as características podem ser semelhantes a outras lesões, então é interessante fazer biópsia, você faz a remoção incisional, coretagem, forma-se coágula na região estrutura e manda pra análise, justamente porque ela é muito semelhante. Uma colega mandou pra mim, né, um caso em que foi feita a remoção do dente há alguns meses já e parecia até epitélio, né, você olhava assim, tava até queratinizado. Mas, quando a pessoa mexe, você vê que ela tem um movimento, assim, né, ela tem, ela é móvel, né, ela é pediculada. Muitas vezes é a tal da epúlid. Pode ter acontecido, porque na hora da remoção, pode ter tido um aquecimento ósseo, né, na hora que vai fazer a remoção do osso, ou pode ter ficado algum corpo estranho, né, pode ter ficado algum, aí forma-se o processo inflamatório inicial, e aí você tem a tal da epúlid, tá? Eu vou mandar uma foto depois pra vocês da epúlid. Eu tinha um artigo falando sobre isso, mas eu não tava achando, eu tava até a trazer um pouquinho, porque eu tava procurando ele. Se eu achar o artigo, eu já vou deixar lá pra vocês no canal do Cirurgião Jedi. Mas é importante a gente observar, né, saber essas lesões, conhecer as lesões, né, essas lesões que podem acontecer no pós-operatório, porque muitas vezes o paciente assusta. Inicialmente, esse tipo de lesão, ela parece avermelhada, né, ela parece um sangue, né, parece uma carninha exposta, digamos assim, né, e o paciente pode assustar um pouco, tá, com a formação da epúlid. Aí você explica, né, que é uma inflamaçãozinha, uma infecçãozinha, uma inflamação, você vai remover e vai sair. Nas mulheres grávidas, muitas vezes você tem que fazer a remoção e tem que pegar no pé na higienização, né, porque muitas vezes tá associado aí a falta de higienização. Mas é importante saber o que que é, como resolver, né, e sempre claro, gente, esse tipo de lesão, quando você remove, é importante você fazer a biópsia, tá, ainda mais se a história pregressa do paciente não é muito boa. Paciente que fuma, paciente que tem alguns hábitos deletérios, mascafuma, essas coisas, é importante fazer. E uma das causas pra se formar, né, a epúlid é justamente o aquecimento ósseo, na hora que você vai fazer remoção ou pontos de apoio. Por isso, nós vamos ter uma aula hoje só sobre remoção óssea. Vai ser muito legal, vai ser, mas a gente vai mostrar como que você deve fazer a remoção, né, a remoção do osso, quando você vai fazer extrações de dentes inclusos, quando você vai fazer exposição de coroa, por exemplo, num canino impactado, quando você vai fazer a remoção de uma raiz, como que você faz essa remoção de osso pra criar pontos de apoio, e assim conseguir fazer a remoção de dentes dessa forma. Mostrarei como, o que que é o dente anquilosado, como que você faz a remoção óssea pra poder criar pontos de alívio e remover dentes anquilosados. Dentes com hipercementose, né, que é quando você tem um aumento na espessura da raiz, maior do que o eixo ali da coroa, e aí acaba dificultando, né, a remoção daqueles dentes. Como que você faz a remoção desses dentes, eu vou mostrar tudo isso pra vocês.